Fala pessoal muito boa noite aqui é o Alves do canal Alves Fotodroning vou mostrar para vocês aqui isso aqui é o meu escritório também bagunçado o capacete quando for fazer algum trabalho você deve ter visto nos vídeos aí uma empresa me chamar eu já vou estar apto né capacete bacana ficou legal né aí eu tô com essa placa aí ó placa de 1.500 inscritos eu já tô com 2269 quando eu fizer 2.500 vou fazer outra placa meus vídeos estão muito devagar pessoal que às vezes eu demoro um pouco para fazer vídeo eu não sei se meus vídeos são bons também aí eu não sei o YouTube não manda para o pessoal né para vocês eu peço a vocês que se inscreva no canal que ajude o canal esse outro também aqui pessoal aí porque eu tenho o GPS aí eu coloco o GPS é para mim levar nos lugares que eu preciso isso aqui é um som que eu tenho aqui a mesinha de som beleza tem também bagunçado aqui pessoal mas no vídeo de hoje o que eu quero mostrar para vocês é algo que chegou para mim que eu comprei e chegou não né que eu comprei é legal é isso aqui na verdade eu já abri pessoal na verdade eu já abri e eu tô um tempão para fazer esse vídeo só que eu não tive oportunidade ainda né então hoje eu vou mostrar para vocês porque isso aqui porque isso aqui é muito necessário eu vou abrir aqui para vocês ver só um minutinho e eu tenho o tripé grande mas inclusive até aberto já é só para vocês ver o que que é olha para vocês ver aqui pessoal olha aqui ó eu vou tá tirando aqui agora colocando aqui em cima e já tá até com as coisas já vamos lá pessoal vocês sabem o que que é é isso consigo tirar aqui com uma mão só filmando e pronto e aí pessoal que bacana olha só é da fercar vendo pessoal é isso aqui é o seguinte olha só que que material bacana pessoal é só fala para mim quanto custa na cidade de vocês na minha cidade sabe quanto custa pessoal 289 290 olha para vocês ver ele é de que ó de um dois três partes já tá com a chave já que ó já 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 vou falar para vocês conta que eu comprei ó olha só que bacana que da hora ó e isso aqui é muito bom é um organizador de ferramentas na parte de cima aqui ó eu tenho aqui as chaves chave de fenda chave de boca né chave de frente chave de boca nessa parte de baixo aqui eu vou ter os alicates ó tá normal tem esse outro alicate eu tenho mais um outro alicate e algumas chave também chave arlen embaixo aqui que é o total que as coisas que eu tenho aqui que eu tenho aqui é martelo tem dois martelos a chave essa chave aqui que é muito importante também da fotos looks tá e do lado de cá eu vou virar aqui para virar para vocês ver o outro lado olha só essa parte aqui eu tenho aqui a chave de fenda tem todas as chaves de fenda essa chave que é muito boa aqui ó ela é pequena é pequena forte né eu tenho ela philips olha philips e tem ela de fenda também philips e fenda tá vendo tem aqui embaixo aqui eu tenho algumas chave chave de boca sabe vou tá comprando mais algumas também então eu vou tá comprando mais algumas e aqui embaixo as chaves maiores olha só aberto vou mostrar para vocês tá vendo aberto viu que bacana então pessoal eu vou tá fechando aqui ó olha pra você ver quantas partes tem tem uma duas três e ela aqui também que tem vai ter uma duas três vou tá fechando essa parte de cima aqui ó fechando aqui já fecha tudo eu vou ficar de cima do lado de cá com você por vocês e agora eu vou fechar tudo ó ó vou fechar tudo pronto ficou a maleta e eu tenho muito cuidado você vai ficar novo para sempre artigo muito bom então vamos falar para vocês pessoal na minha cidade custa 289 290 na sua cidade fala para mim quanto custa pessoal eu acho que é um desrespeito só cobrar eu esse preço de 289 290 claro que tem que ganhar mas nem tanto né certo sabe quanto custou no mercado livre pessoal 119 não estou ganhando nada para fazer propaganda mas se quiserem pagar né como é para vocês verem 200 é 119 olha só mesmo material e 119 há dias que eu tô para fazer esse vídeo só que eu não tive tempo ainda né cheio de gente aqui uns cachorrinhos late aqui sabe o que é né mano lugar assim então é isso aí pessoal olha só a marca é é essa aqui ó fercar material de primeira material de primeira material bacana se você quiser comprar fala para mim na sua cidade quanto tá valendo aqui na minha cidade de 289 na internet no mercado livre custa tá 119 só muito bacana preço né eu sempre anuncio lá na internet ou quem quiser fazer um pics né então é isso aí também ó eu fiz aqui que fica bacana isso aqui é minha televisão onde eu faço meus vídeos então é isso aí pessoal eu já quero mandar um abraço para todos os inscritos do canal agradecer todos vocês que se inscreve no no canal que ajuda o canal é todo mundo de modo geral hoje foi um vídeo rapidinho e eu nem peguei nome assim da das pessoas mas eu agradeço a todos e vamos lá pessoal vamos lá bater o salão eu tô com deixa eu ver se dá para vocês verem aqui ó 269 é inscrito no canal eu agradeço a todos vocês e ajude canal a a crescer a crescer eu te faço um montão de vídeo um deles vai servir para vocês tá ok pessoal essa aqui foi só uma dica que eu acho um absurdo uma uma maleta dessa custar 289 e na internet você compra por 119 outra coisa em frete grátis entrega na sua casa e aqui é 289 e carreguei esse peso todinho tá vendo pessoal então até o próximo vídeo eu vou tá mostrando outro outro produto que eu comprei na China que chegou acho que antes de ontem veio muito rapidinho vou tá mostrando para vocês na sequência um abraço a todos fiquem com Deus e e deixe no comentário aí o valor que é na sua cidade abraço a todos compartilha o vídeo se vocês gostaram fiquem com Deus tamo junto valeu e aí